Na vida, Pluto, será que agora é o fim dos três mosqueteiros? Isso é o fim! Isso é o fim! O Pato Donald traiu um niquei mouse E deu as costas ao paté tão desleal Não tem vergonha de ser pavor Ele é um tocha mais que tocha Um tremendo calça força já vai tarde Onde está a nealdade é o fim! O que é o peixe que está falado? Pergunte aos seus amigos!